Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Alô sogra, tudo bom? Tem como devolver tua fia não? Ah, não aguento mais, ela come demais, dá muita despesa Hoje eu ia mente maldosa, salada, gostosa Me perdoar é que a mão em cima tem É que eu te amo mais, te amo e mesmo mais Eu só tenho ciúme, ciúme Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de múcilão Que que tem que tu é minha prima? Que que tem aproveito o clima? Que que tem que eu sei?